Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Viola Davis revela que diretor já lhe confundiu com empregada. Viola Davis fez algumas reflexões sobre o racismo na indústria do cinema, em uma entrevista organizada pela revista Variety em Cannes, na última sexta-feira, 20. Em um dos relatos, ela relembrou um episódio de preconceito por parte do diretor de uma produção na qual trabalhava, ao qual não citou o nome. Ele disse, Louise. Eu o conheci por 10 anos e ele me chamou de Louise. Descobri que era pelo fato de o nome de sua empregada ser Louise. Eu tinha por volta de 30 anos aquela época, então já faz algum tempo. Mas o que você tem que perceber é que essas microagressões acontecem o tempo todo, afirmou. A atriz também falou da escassez de papéis importantes para artistas negras. Sei que quando deixei Houto Get Away with Murder, série da qual foi protagonista, eu não vi muitas mulheres de pele negra em papéis principais na TV, e nem mesmo em serviços de streaming. Viola Davis usou o filme Comer, Rezar, Amar, em que atuou como coadjuvante, como exemplo. Para ela, caso a personagem de Julia Roberts fosse negra, não seria interessante para a indústria. As pessoas não conseguem conciliar a negritude com o despertar espiritual e a sexualidade. É muita coisa para elas. Se eu quisesse interpretar uma mãe de família que vive numa vizinhança pobre, e que meu filho fosse um membro de gangue que morreu por um tiro, eu poderia. Se eu interpretasse uma mulher que está querendo se repaginar voando para Nice e dormindo com cinco homens aos 56 anos, parecendo comigo, eu teria dificuldades para fazê-lo, mesmo como Viola Davis disse.